Nós acabamos de realizar uma reunião que constituiu da operação contra a criminalidade denominada Operação Sufoco. Essa operação vai dobrar o número de policiais nas ruas, na cidade de São Paulo, já a partir de hoje e ela vai ser levada para a região metropolitana e também para as grandes cidades do interior. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação, dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que dentro da lei possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade está esperando. Uma polícia ativa que dentro dos limites da lei vai agir com muito rigor em relação à criminalidade. É inconcebível nos dias de hoje a gente ver cenas como aquela do menino Renan e como governador de São Paulo pedir aos nossos comandantes que entendem de segurança pública, que usem toda a força policial de São Paulo, todo o conhecimento, toda a inteligência para que a gente acabe de vez com isso. E, portanto, quero agradecer e apoiar as polícias de São Paulo pelo trabalho que ela vem realizando e deixar de maneira muito clara o apoio do governo de São Paulo, também da Prefeitura de São Paulo a essas operações.